As últimas três aulas estão disponíveis no canal do YouTube Space Pitch e hoje vai ao ar de novo, ao vivo, a última aula. Então, para você assistir e ter acesso a todos os conteúdos, basta você ligar no link que está aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular com o QR Code que está aqui em cima. Seguinte, já imaginou você emprestando dinheiro para empresas como Apple, Facebook, Amazon, Citibank, Goldman Sachs, Chevrolet, Ford, Tesla e todas as grandes empresas americanas. Pois é, posso te falar uma coisa? Esse é um excelente momento para você fazer isso. E não, você não precisa de milhares e milhares, muito menos de milhões de reais para começar a investir. Se eu te dissesse que você já consegue começar a emprestar dinheiro para essas empresas em um dos momentos mais atrativos das últimas duas décadas, com apenas 50 reais, você acreditaria? É isso que a gente vai ver hoje. Então, antes de começar o vídeo, você vai clicar aqui em curtir, se inscrever no canal e já compartilhar com aquele amigo ou amiga, familiar que quer ganhar mais dinheiro assim como você. Vamos embora para o vídeo. Seguinte, muita gente falou, olha, renda fixa é com o Brasil, certo? Taxa Selic, taxa do CDI ali, sempre alta, atrativa, ainda mais agora, né? 13,75% de Selic, CDI ao ano, não é pouca coisa. Em cinco anos, realmente, você dobra aí o seu patrimônio investido. Mas pode te contar uma coisa? A gente está vivendo um momento, uma janela de oportunidade para investir em renda fixa nos Estados Unidos que a gente não vê há duas décadas. E eu não estou falando de você emprestar dinheiro para o governo americano. A gente até poderia aqui falar de emprestar dinheiro para o governo americano. Mas eu estou falando de emprestar dinheiro, de estar exposto ou exposta a ativos de renda fixa de grandes empresas nos Estados Unidos a níveis de taxa das mais atrativas das últimas duas décadas, tá? A gente não vê esse nível de taxa desde a crise lá de 2008, 2009, do subprime, tá bom? Só que tem um porém, você vai falar o seguinte, Joguinho, é a taxa Selic americana? Não, não estou falando aqui de você comprar ativos de renda fixa a taxa Selic americana. Estou falando de você comprar pré-fixados e indexados à inflação. E sabe um diferencial? Eles apresentam um risco maior do que os pré-fixados e indexados à inflação no Brasil. Como assim, Gui? Estou querendo dizer que os títulos de renda fixa pré-fixados e indexados à inflação lá nos Estados Unidos oscilam mais do que os pré-fixados e indexados à inflação aqui no Brasil. Quando eles oscilam positivamente, essa oscilação é maior do que aqui a renda fixa no Brasil. Quando o cenário é negativo, você também perde mais dinheiro do que perderia estando na mesma classe de ativos aqui no Brasil, tá? Só que o que que acontece? O ano de 2021 e de 2022 foi muito, muito ruim pra essa classe de ativos lá nos Estados Unidos. Renda fixa, principalmente a renda fixa corporativa, né? Renda fixa de crédito privado. E essa, na minha visão, é uma janela de oportunidade pra você colocar o seu pezinho lá nos Estados Unidos. Não pra ir embora lá agora, tá? Mas pra você emprestar dinheiro pra essas grandes empresas. O Gui, mas tem um porém. Eu não conheço Facebook, eu não uso nem Facebook. Eu, poxa, a Amazon, sim, eu também não utilizo. Eu compro nas Casbahia, né, e tal. Celular da Apple, eu não conheço, né? Eu uso o Samsung, que é uma marca coreana. Então, poxa, eu fico assim, eu não sei qual que a empresa americana é boa, qual que não é boa. Como é que eu faço pra ter acesso lá? Bom, primeiramente, a gente vai falar de uma classe de ativo aqui, chamada ETF. O que que são ETFs? ETFs são fundos de investimento passivo, que seguem um determinado índice. Esse índice que a gente vai falar hoje, né, essa oportunidade de investimento em renda fixa americana hoje, esse ETF, ele é composto por nada mais, nada menos do que 2.550 títulos, tá? Há diferentes títulos, então, falando que lá tem títulos de empresas, do setor bancário dos Estados Unidos, de empresas do setor de tecnologia, do setor de indústria, do setor de commodities, do setor de varejo, do setor de higiene pessoal, do setor de telecomunicações, do setor de tudo, qualquer setor, de montadora e tudo mais, tá? Isso é bom ou ruim? Você vai ter uma exposição em renda fixa nos Estados Unidos muito diversificada. Então, o risco do emissor, que a gente chama, você vai ter um risco muito baixo. Você só vai emprestar dinheiro nessa opção aqui pra grandes empresas nos Estados Unidos. Beleza? Então, isso é muito importante. O Gui, e risco de mercado? Que é oscilação de preço. Posso perder muito dinheiro? Posso ganhar muito dinheiro? Como é que funciona? Em 2022, esse ativo que a gente vai falar aqui hoje, ele se desvalorizou mais de 20%. Em 2021, ele teve um desempenho ruim também, tá? Por que que isso aconteceu? Porque as taxas de juros nos Estados Unidos subiram. Só que tem um porém. Segundo o nosso monitoramento de inflação nos Estados Unidos, né? Também o monitoramento do preço das commodities, o que pegou muito nos Estados Unidos foi o preço da gasolina, de energia. Esses preços, eles vêm se estabilizando. O que tende a trazer essa alta de juros, né? Pro movimento menor. O que tende a fazer com que os juros nos Estados Unidos subam de maneira mais devagar, inclusive parem de subir. E aí você entraria no momento mais positivo pra esses títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Esses títulos se desvalorizam com a alta de juros, mas tendem a se valorizar com a estabilização dos juros e depois se valorizar muito com a possível queda lá na frente, tá? Então esse é o momento que eu acredito muito positivo pra entrada nesse ativo. Então tá bom, a gente vai estar exposto a 2.550 títulos diferentes. Das maiores empresas dos Estados Unidos. Quanto que eu preciso de grana pra entrar aí? Preciso ter conta em corretora lá fora? Como é que funciona? Olha, existem duas maneiras de você ficar exposto ou exposta a esses ativos de renda fixa lá nos Estados Unidos. Uma das maneiras é você ter conta sim de investimento internacional. O que que isso significa? Você consegue acessar a Bolsa de Nova York. Chique demais, hein? Chique demais. Olha só, as maiores corretoras de investimento do país, como a XP, BTG, eles já te dão essa opção. Você abrir uma conta de investimento internacional. Só que tem um problema com essa opção. Pra você comprar um ativo, um investimento, uma ação ou um ECTF, que ele é negociado em Bolsa lá nos Estados Unidos, você precisa pegar o seu dinheiro, que está aqui no Brasil, em reais, e mandar pra essa corretora lá fora, né? Pra essa conta no exterior. O que que você precisa fazer? Pegar o real e trocar por dólar. Precisa comprar dólar. É aí que tá a desvantagem nesse caso. Quando você manda pra conta da XP, você vai comprar o dólar, ela cobra 2% de diferença entre o valor do câmbio e o que você vai pagar. Então, a XP ganha o que a gente chama de spread, na hora de você enviar o seu dinheiro lá pra fora, e depois, quando você for trazer de volta, cobra mais 2%. Existem outras opções, né? Outras corretoras, outros bancos, que tem essa conta internacional e cobram taxas mais baixas. Eu conversei com o Felipe Arraes, se puder colocar a fotinha dele aqui, muito bacana, né? E ele é um especialista em investimentos globais e falou o seguinte, Guia, a melhor opção, custo-benefício para o investidor que está no Brasil hoje é a conta internacional do Banco Inter. A taxa cobrada é de 0,99% na compra e na venda do dólar, tá? Mas é a mais atrativa e você vai ter acesso a contas e investimentos internacionais, beleza? E existe uma segunda opção. Qual que é a segunda opção? Você vai estar exposto ao mesmo ativo, porém, você vai comprar aqui na Bolsa Brasileira. Como isso é possível, Guia? Você vai comprar o que a gente chama de BDR, que é um recibo que replica o movimento desse ativo lá nos Estados Unidos. Então, se esse ativo nos Estados Unidos sobe em 1%, aqui no Brasil, esse BDR também vai subir em 1%. Só que tem um porém. Essa movimentação do BDR, ela pode diferenciar um pouquinho lá do ETF original nos Estados Unidos. Dado o quê, Guia? Dado a variação cambial. Então, vamos pensar que esse ativo, esse ETF lá nos Estados Unidos, ele permaneça estável. Só que o dólar, depois que você comprou esse BDR, né? Subiu 10%. A nossa moeda perdeu 10% de valor frente ao dólar. O que vai acontecer com o seu BDR? Ele vai subir 10%. Não porque o preço do ativo lá nos Estados Unidos subiu, mas sim porque esse ativo é negociado em dólar e o dólar subiu 10%. Ou Guia, isso é muito ruim. Isso não é muito ruim. Isso é muito bom. Você, além de ter, além de emprestar dinheiro, estar exposto, exposta a ativos de renda fixa nos Estados Unidos, a sua grana ainda vai estar dolarizada. Posso te falar o seguinte? Uma coisa que vai te convencer. Nos últimos 5 anos, um dos melhores investimentos foi você comprar dólar na sua carteira. O dólar subiu mais de 70% nos últimos 5 anos. Bom ou não? E olha só, você pode ter essa exposição ao dólar e, além disso, está lá, seu dinheiro sendo corrigido por títulos de renda fixa nos Estados Unidos, de grandes empresas. Quando eu falo das maiores empresas dos Estados Unidos, estou querendo dizer das maiores empresas do mundo, tá? Ô Guia, agora é o seguinte. Beleza, então. Então, eu vou comprar lá vários títulos de renda fixa nos Estados Unidos, que são negociados em um fundo, que o pedacinho dele é negociado na Bolsa dos Estados Unidos, beleza? Beleza. Qual que é a taxa de remuneração média que esses caras vão pagar? Hoje, a taxa de remuneração média de todos esses ativos que estão lá dentro é de 5,5% ao ano. Lembrando, então você vai receber 5,5% ao ano, mais a variação do dólar. Por si só, o dólar nos últimos 5 anos foi um dos líderes de rentabilidade frente a todas as outras classes de ativos aqui no Brasil. Imagine, então, garantir, além da variação do dólar, uma taxa de remuneração de 5,5% ao ano. Lembrando, como esses são ativos prefixados, indexados, e inflação, eles podem pagar bem mais ou bem menos do que essa remuneração de 5,5% ao ano, tá? Mas, de novo, eu acredito que estamos vivendo aí um momento muito atrativo para entrar em renda fixa nos Estados Unidos, beleza? Vai falar o seguinte, poxa Gui, legal, então. Então eu tenho a opção de abrir uma conta internacional e eu tenho a opção de investir através do BDR, né? Que vai replicar o movimento do ativo lá fora, mais a variação cambial, certo? Qual que você me recomenda? Olha, eu recomendo que você tenha ao menos 20% do seu patrimônio investido que está aí na sua carteira de investimentos em ativos internacionais. E a maneira mais eficiente de você estar exposto, exposto a esses ativos internacionais, ter acesso a tudo que é negociado na bolsa lá dos Estados Unidos, né? É você abrir uma conta lá fora. Então eu sugeriria você abrir uma conta internacional. Se você não quiser, aí a gente vai para a opção do BDR, tá bom? Você comprar esse recibo que replica o movimento do ativo lá nos Estados Unidos, de novo, mais a variação cambial. Agora, Gui, beleza, então. Estou decidido, estou decidida. Acho que é uma boa oportunidade de fato, né? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos já começou a subir em um ritmo menor. Então acho que esses ativos tendem a se beneficiar daqui para frente, estão pagando uma taxa boa. E, pô, quero ter exposição aí em ativos internacionais. Porque veja só, pessoal, não só pela oportunidade de você ganhar dinheiro, mas pensa que se as coisas vão piorando aqui na economia do Brasil, na política do Brasil, o dólar tende a subir. Porque ele é um mecanismo de proteção natural contra qualquer tipo de cagada que aconteça aqui no Brasil. Qualquer tipo de, poxa, besteira que aconteça na política, na economia, para onde os investidores e investidoras correm? Para o dólar. E ele tende a subir, tá? Então, poxa, eu estou aqui expondo minha carteira, meus ativos, a renda fixa internacional e, de um certo modo, me ajuda até a proteger contra cagadas aqui que aconteçam no Brasil. Então essa é uma excelente opção para você ajudar até a reduzir o risco da sua carteira. Quando as ações aqui no Brasil tendem a se desvalorizar muito, fundos imobiliários caem, os títulos de renda fixa caem aqui no Brasil, é importante a gente ver que o dólar, normalmente, ele sobe. Então, olha só, tem gente que fala, eu não vou investir lá fora porque é muito arriscado. Só que quando você pega a sua carteira de investimentos e coloca um pedaço em ativos internacionais, o risco da sua carteira como um todo, ele cai e a sua expectativa de retorno sobe. Estou falando que se você passar a investir em ativos internacionais, como, por exemplo, o ativo de renda fixa que a gente vai falar aqui, o risco da sua carteira vai cair e a expectativa de retorno a médio e longo prazo vai subir, vai melhorar a relação risco-retorno da sua carteira. Bom ou não? Top, né? Agora, o que ativo é esse? Qual que é o nome desse ETF? O nome desse ETF é LQD. LQD, coloca aqui em cima, LQD, tá certo? Então, se você tiver uma conta lá na sua corretora internacional, você vai digitar LQD e aí no Home Broker e vai aparecer lá o valor da conta para você comprar em dólares um pedaço desse ETF, desse fundo de investimento passivo. Ao comprar um pedaço, aquela sua grana já vai estar exposta, tá certo? A variação de 2.550 títulos de renda fixa de grandes empresas nos Estados Unidos diferentes. Não quero abrir conta internacional. Quero comprar através do Home Broker aqui no Brasil. E é isso que eu vou te mostrar agora. Como você estar exposto à variação de ativos lá nos Estados Unidos, tá? Então, que quando... De novo, né? Duas coisas. A gente acha que é uma boa oportunidade, dado o momento lá dos juros nos Estados Unidos, e também é uma forma de você proteger o resto do seu patrimônio contra fatos negativos que venham a acontecer aqui no Brasil. Tanto em política quanto em economia, tá? Vamos abrir o Home Broker aqui. Eu vou entrar pela conta da XP Investimentos, tá? A XP Investimentos é a maior corretora do país aí, mas você pode fazer por qualquer uma. O custo vai ser basicamente o mesmo, tá? Você vai acessar a sua conta aqui. Acesse a sua conta. Se você não tiver conta da XP, você pode abrir. Se você tiver conta em outra, pode entrar também. Aqui eu já entrei na minha conta. Então, eu peguei o saldo porque não caberia tantos zeros aqui, né? Porque é 0,000000. Você achou que era milhões, né? Não, tá? 0,00. Enfim, tô brincando, mas você pode ver aqui, né? E onde eu vou acessar esse BDR? É em minha conta? Produtos? Não. Você vai aqui, ó, em Home Broker. Quando você clicar em Home Broker, né? Que você vai acessar os ativos negociados em Bolsa, vai abrir essa página pra você. Isso aqui é... Vem uma página aleatória, tá? Pra você. Você consegue aqui, ó. Tem à disposição ações de dispositivos, Cirela, Mills, Petrobras e tudo mais. O que você vai fazer? Qual que é o código que você tem que digitar? O código lá na Bolsa Americana é o LQD, tá certo? D-C-T-F. O BDR, que é um recibo que replica o movimento do ativo lá fora, ele tem o código de BLQD39. Dá uma olhada. Quando você clica em Enter, apareceu aqui, ó. Bom, aqui ele já está no que a gente chama de fechamento, tá? Então a gente não consegue comprar devido ao horário. Mas, se você abrir aqui o seu Home Broker, né? Entre o horário de 10 horas da manhã e 17 horas, você vai ver aqui ofertas de compra e venda a valores muito parecidos. Quando você quiser comprar, você vai clicar aqui no preço de venda, tá? Que estiver mais perto, obviamente, daquele preço de compra. E você vai digitar, poxa, quero comprar 5 BDRs, quero comprar 10 BDRs. E veja só, o preço ali, ó, está em aproximadamente 50, 60 reais por recibo. Comprando aqui, o seu dinheiro vai estar... Aí você vai digitar a sua assinatura eletrônica, né? Quantas quantidades você quiser. Vai digitar o preço que você quer pagar. E vai digitar a sua assinatura eletrônica, vai enviar a ordem, tá? Não vou fazer aqui porque o horário já passou do horário, a gente não consegue comprar e também não lembro da minha assinatura eletrônica. Mas esse é o passo a passo para você comprar BDR e expor o seu dinheiro à variação de preço dos ativos de renda fixa lá nos Estados Unidos. De novo, excelente momento para você comprar esses ativos. E outra coisa, ajuda a proteger a sua carteira contra problemas na economia e na política do Brasil, porque eles estão atrelados ao dólar. E quando dá algum chabu aqui no Brasil, o dólar tende a subir, protegendo uma boa parte dos seus outros investimentos, tá bom? Concluindo essa etapa, vai demorar alguns dias ali até o seu ativo estar disponível na sua carteira. Lembrando que se você quiser vendê-lo depois, dois dias até o dinheiro cair de volta na sua conta. Apesar de ser um investimento em renda fixa, ele oscila bastante. Oscila mais que os ativos aqui para fixados e indexados à inflação no Brasil, tá? Portanto, cuidado, perfeito? Mas dessa maneira você vai se expor a excelentes ativos, pagando boas taxas de remuneração e tendem a se valorizar aí ao longo dos próximos anos. Perfeito? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E principalmente, você comece a colocar aí o seu pé fora do país quando a gente fala do nosso dinheiro, tá? Pensa só, investidores americanos, investidores europeus têm uma boa parte do seu dinheiro fora do país. E olha só, eles estão em grandes países, nas maiores economias do mundo em regiões super desenvolvidas, com mais estabilidade econômica política do que nós, e eles investem fora do país. Porque nós, no Brasil, estamos em um país ainda em desenvolvimento, com muita instabilidade política e econômica, não deveríamos ter uma boa parte do nosso patrimônio lá fora. Não faz sentido, a gente precisa ter, tá? E esse pode ser o primeiro passo para você começar a colocar uma boa parte da sua grana fora do país. Então, se você gostou do vídeo, se ajudou, se você conseguiu entender, clica aqui no curtir, compartilha com seus conhecidos para quem você quer ajudar. Quem você não quer ajudar, não manda, que assim você vai deixar de fazer um bem tremendo para essas pessoas, tá? Então, se inscreva no canal, que semana a semana tem mais conteúdos super interessantes aqui para você. Um abraço e até a próxima.